Nós estamos aqui então no lançamento do livro Mentes Reticentes do piuiense Cândido Coelho Júnior e nós teremos também a apresentação da peça teatral A Bala Viajante de Kafka com os também piuienses Tinho Guerra e Cidinha Guerra. O Mente Reticente é o quê? É um título abstrato que fala de tudo um pouco. Pera bem, o reticente é no caso de não ter muita definição própria, ou seja, tem tipo de caso de não ter jeito, casos alegres, às vezes tristes, mas a maioria são críticos e eu tento atingir sempre, buscar, passar para o leitor uma emoção, qualquer tipo de emoção, mas eu gosto que seja emoção passada para quem me lê. Certo, para quem não sabe, o Cândido Coelho Júnior é neto do seu Chico Guerra, uma figura lendária aqui de piuí e o seu avô também escreveu, não foi? Não, meu avô não, meu avô era um ícone da comunicação porque ele foi o primeiro radioamador da região. Ele era radioamador no ano de 1926, então muito da comunicação da região chegou através dele. Ele levava as notícias daqui para outros lugares e para outros lugares aqui. Então nos fale um pouquinho mais do seu outro livro também, que é o Na Bala da Palavra. Na Bala da Palavra foi o primeiro trabalho que eu escrevi assim, como por acaso, eu nem esperava, sei lá, me chamar de escritor algum dia, mas a gente sonha, né? E nem todos os sonhos da gente são realizados, mas toda pessoa que realiza alguma coisa, primeiro ela sonha. Então eu comecei sonhando isso e consegui escrever, graças a Deus, que eu tenho muita fé e convicção que tudo é direcionado pelo Senhor Deus. E agradeço todos os momentos da minha vida por isso. E a partir daí acabou escrevendo e veio o segundo e de repente vai vir o terceiro, a gente não sabe, então fica tranquilo. Eu tenho um prazer na minha vida que é escrever, independente de ter livro ou não, eu gosto, eu tenho essa característica de amar muita escrita. E como surgiu essa vontade de escrever, de colocar no papel os casos, as suas ideias? Não sei mais nem menos. Comecei a escrever um dia, eu sempre fui muito falante, sempre gostei muito de contar histórias. Aí comecei a escrever. E sempre, dias de criança, eu sempre fui razoavelmente bom em redação, em tempo de cursinho, saí sempre muito bem escrevendo. Mas comecei a contar histórias e mandar para os amigos, remeter para os amigos. Aí começaram a elogiar. Aí não me conta mais e tal, começaram a me elogiar. Daí que saiu, fui treinando e não sei, não tem... Aparecem as coisas. Eu sempre brinco sobre inspiração, eu nunca vou atrás de inspiração, ela que vem em mim. Coelho, então me conta aqui, esta noite, além da noite de autógrafos, do lançamento do seu livro Mentes Reticentes, o que mais vai acontecer aqui nesse salão tão belo? Eu tenho, assim, uma grande honra de ser primo do Tinho Guerra e da Cidinha Guerra. A mãe deles, da Alva Guerra, irmã da minha mãe, Nilzia, da Silva Coelho. Eles são talentosos demais e vão apresentar aqui uma enquete inicial e depois uma peça de teatro, que é a Bala Viajante de Kafka, falando em relação ao Franz Kafka, um escritor que eu sempre fui muito fã dele, o Checo. Certo. E as pessoas que quiserem adquirir seu livro, como que elas podem, onde elas podem procurar? Aqui, gente, quem quiser me conhecer, tem o livro meu, o Mente Reticente, que eu estou lançando agora, e o Na Bala da Palavra, que eu já lancei anteriormente. São emoções tiradas do meu coração para quem quiser ler. E eu gostaria de compartilhar isso com todos que me conhecerem dessa forma. Tem para comprar aqui, Piuinho. Vai na Oss e na Belsom. E pela internet, na Escortesse Editora. E pela internet, na Escortesse Editora.